Como eu esqueci o nosso amor? Como eu esqueci se foi tão bom no fim da tarde O sol vai se pôr, penso em você amor Penso em você mais uma vez Se vou dormir, só penso em você O nosso amor não pode morrer Penso em você amor Junto a você senti o que é o amor Quando digo respeitado ao som do novo look e som Vou amar você no look e som E assim eu sou Se for, eu vou É, ela está de volta Banda Os Brothers A verdadeira marca do Melody Junto a você senti o amor Com DJ Igor respeitado ao som do novo look e som Vou amar você no look e som E assim que eu sou Se for, eu vou